E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série do desafio do lixo ao luxo E vocês podem estar se perguntando que casa é essa? Essa casa aqui galera é da família Ribeiro e nosso amigo Valdomiro vai fazer uma visita aqui Aos Ribeiro, hoje nós vamos fazer uma visitinha básica aqui, a família Ribeiro Vamos ver se tem gente em casa Opa, Janete tá aqui Onde você vai mulher? Você não vai atender não? Ela tá indo trabalhar, ela foi trabalhar Toquei então né, o Valdomiro já entrou aí E o nosso amiguinho Miguel tá aqui, olha, apresentação alegre O Renato, o Renato envelheceu Como assim? Não, peraí, quem é esse? Não, não, ele é o vovô Venâncio Ai que susto, tomei um susto agora O vovô Venâncio Vamos lá Ok, apresentação alegre Vamos, se apresentem Entusiasmar-se com o ar livre Estão batendo um papo legal aqui Alegrar o dia Hoje é sábado, o Miguel tá aqui, não tá na escola A sujeira tá aqui imperando Vamos ajudar aqui na faxina da casa Tudo sujo, mano, que isso Apesar de que eles tem faxineira Mas acho que hoje a faxineira não vem não, hein Vamos dar uma limpadinha aqui, vai Vamos guardar, né, já que tá bom ainda Guardar Ok Isso aqui tá estragado O Domiro é um cara muito bacana Gosta de ajudar as pessoas Ele tá aqui na casa dos ribeiros hoje Fazendo a visita E aí viu que tava precisando de uma forcinha Pra ele não custa nada dar essa forcinha, né Olha ele aí Renatinho Apresentação Amigável Ih, a Drica tá ligando Vamos atender Ei, Vodomiro, sou eu, o Drica Você quer vir a minha festa de aniversário? A Drica vai envelhecer, meu Deus do céu Jesus Cristo Sim Vamos sim, vamos sim Vamos selecionar a companhia A Liberty Lee, com certeza Que é a noivinha dele E nós vamos hoje a festa de aniversário na casa da Drica Meu Deus do céu Beleza Quem é essa aqui? É a Liberty Que diferente Meu Deus Elogiar traje Vamos parabenizar aqui A apresentação Cumprimentar a vizinha nova Como assim? Ele já conhece ela Não tem pão Alegrar o dia Elogio sincero Parabenizar É isso aí Perguntar sobre o dia Como está o seu dia? Tá chegando um monte de gente na festa Abraçar Abraçar Aliás É aniversário dela Vamos fazer aniversário Ela não vai ficar velha Ela vai virar adulta Que ela é jovem adulta Assim como ele Assim espero Vamos entrar Vamos entrar Ir pra cá em conjunto Vamos ver o que tem aqui A galera está toda aqui Mas não tem bolo Tem que ter bolo Cadê o bolo? Acrescentar velas De aniversário Cadê ele? Vem pra cá Ué Meu Deus Já comeram Envelheceram sim Vamos ver Drica Gamer Vamos ver o que acontece Galera Eu não sei o que acontece Primeira vez que eu faço isso Se desse pra mexer com a Drica Seria bom Valdomiro acaba de saber Que Drica tem Os seguintes traços Genial Ela ainda está com um efeito de natal aqui Faz tempo que eu não jogo na casa dela Elogio sincero Vai mano Já envelheceu? Celebrar Celebrar o que? Vamos ver Vamos lá Olha lá O aniversário Em cima da pia Parabenizar Feliz aniversário pra mim Muito bem E essa doida aqui Ana Almeida É legal receber toda essa atenção Com certeza né Parabenizar Expressar admiração Que massa Vamos pegar um pedaço de bolo Antes que comam tudo Se é que der Se é que dá Pegar um pedaço Ok Ok Valdomiro pegou um pedaço de bolo Entusiasmar-se com bolo Vamos aqui embaixo Temos coisas aqui Temos coisas Bem que ela podia ter colocado Musiquinha aqui né Podia fazer um lugar de dança aqui Pra fazer uma festa Legal Liga o som aqui Ligar Uma música Pop Apesar de que eu acho que eu desliguei o som Nas configurações Que é pra não dar copyright Durante as gravações Então Opa 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 Recitar poesia de amor Eu tenho que fazer o casamento dos dois né Urgente Demorou pra fazer o casamento dele Mas antes eu queria seguir aquele projeto maromba lá Porque realmente Eu não sei porque que o Valdomiro tem essa barriga feia Que ele tem que fazer muito exercício Quem é essa doidinha aqui A Cassandra Cachão E essa aqui Cecília Almeida Beijar Propor Valdomiro Anésio está pedindo Liberty Lee em casamento Ai meu Deus Aê Ok galera E com isso O episódio fica por aqui O Valdomiro Anésio acabou de pedir Liberty Lee em casamento Fomos visitar Fomos visitar os Ribeiro E também de quebra Viemos ao aniversário da Drica Ela ficou mais velha mesmo Ficou mais experiente É isso aí galera Se você curtiu esse episódio Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Porque isso ajuda bastante mesmo A divulgar o canal galera Eu quero agradecer a todos Ao feedback de todos os vídeos Tem melhorado bastante Muito obrigada mesmo E façam bastante comentários Porque agora eu estou fazendo leitura de comentários em vídeo Então se você quiser aparecer Faça comentários bacanas Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau